E essa dona é vida louca 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 Rolei do beck, ela fumou, estiguei, carreira, ela cheirou Pus bebida, ela tomou, comprei, lança, ela badagou Topa tudo, tá de cima, favora de capuz Na espina, estrigue, nessa menina me seduz 9, 2, 17, discou o celular, esquema bom Hoje promete, demorou, já vou constar Oito e meia no portão Que eu tô passando aí com umas gramas de função Hoje a noite vai ser assim Meu Deus, que mina louca, ela não quer ir pra casa Já fumou, já cheirou, já deu altas, badagada Perfumada de alecrim na celulose, seu batom Veio sorrindo pra mim e disse, hoje vai dar bom Rolei do beck, ela fumou, estiguei, carreira, ela cheirou Pus bebida, ela tomou, comprei, lança, ela badagou Topa tudo, tá de cima, favora de capuz Na espina, estrigue, nessa menina me seduz E essa dona é vida louca Porque viver é bom e vive a sua maneira Faz rastro, queima mafu, tá louca a semana inteira Virada de lança, roi tequila, oitenta e oito Já subiu, já desceu, conhece as ruas do morro No baile os moleque tela, observe fica de cara No naipe dessa donzela, vida louca e nem estarra Colírio de malandro, mas tem que ter pra bancar Tá suave na nave, hoje a noite vai truvar Rolei do beck, ela fumou, estiguei, carreira, ela cheirou Pus bebida, ela tomou, comprei, lança, ela badagou Topa tudo, tá de cima, favora de capuz Na espina, estrigue, nessa menina me seduz E essa dona é vida louca E essa dona é vida louca E essa dona é vida louca E 증ê Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri